Bom dia, amigo Zé Ozodo, normalmente vou cantar agora a moça do trio Parada Dura, Castelo de Amor. E as belezas que fascinam, ali eu quero morar, juntinho com minha flor, ali quero construir o nosso Castelo de Amor. Música Quanto longe, muito longe, sobe o sol no horizonte, fazendo os anjos do céu, fazendo o parão nos montes, aquecendo toda a terra, bebendo o alvo das flores, quero brindar com carinho, o nosso Castelo de Amor. Música Música Quanto longe, muito longe, formando o velho céu, e a chuva lentamente, abre a terra com o doel, Música E o vento calmo a sofrer, o nosso jardim e cor, quão felizes sentiremos, em nosso Castelo de Amor. Música Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade, Música Unidos então seremos, em plena felicidade, aí então cantaremos, vovores ao Criador, Música Será mesmo o paraíso, o nosso Castelo de Amor. Música 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 Música